Olá pessoal do Youtube, bem vindo aqui ao meu canal e hoje trago-vos mais um vídeo aqui de Conan Isiles, esta vez a ensinar como fazer mela, ok pessoal? Como fabricar mela aqui no Conan Isiles. Então para fabricar mela vocês tem que ir aqui aos talentos e desbloquear aqui na sobrevivência tem que desbloquear aqui a colmeia, ok pessoal? Temos aqui a colmeia e depois eu desbloquei esta normal mas depois tem aqui então a colmeia melhorada, que depois vocês podem fazer mais lá para fazer, ok pessoal? Então já sabem, não se esqueçam antes de mais de deixar aquele maravilhoso like, subscrever o meu canal e deixar aquele apoio épico pessoal, ok? Ver se a gente consegue chegar aos 300 subscritores, por isso que eu conto a vossa ajuda, ok pessoal? Então para fazer a colmeia é muito fácil pessoal, a primeira colmeia, basta então ir ao menu, é fácil no menu, não é preciso fazer na mesa de trabalho, vai-se ao menu e procuram aqui pela colmeia, ok? E a colmeia, o que é preciso, o que é necessário então é preciso, 4-30,175 de madeira normal e 4-30,80,69 graus pessoal, e Healthy Play Play Federal de Benefico e O que é isso aí? Está feita aqui, não sei como é. Ok, então... Está aqui o deserto pessoal, está aqui a passar uma tempestade de areia, vamos só deixar que a tempestade pare. Ok, então depois da calmeia feita, vamos então meter aqui num espacinho a nossa calmeia. Ok, esta é ela, vamos meter-la talvez aqui. Ok, está ali a nossa palmeia. E agora para fabricar o mel, temos então, vamos aqui ver, para fabricar o mel temos que ter então por menos uma abelha rainha e duas abelhas normais. Ok pessoal, uma abelha rainha e duas abelhas operárias. Neste caso tenho aqui bastante abelhas, por isso vou meter talvez só aqui uma abelha rainha e vou meter as 28 operárias. E vamos então fabricar aqui o nosso mel, é super fácil pessoal. Então vamos meter aqui a nossa abelhinha. Ok, nem é preciso, a própria abelha rainha já faz o mel sozinha. Não sei porque é que está ali a explicar a coisa, pelo menos já está a fazer, vamos meter as outras. Ok, cada abelha dá um pedaço de mel, por isso tenho que apanhar bastante as abelhas. Quando mais abelhas estiverem, melhor ok pessoal. E é isso pessoal, é só deixar aqui fabricar o nosso melzinho. É super fácil pessoal. Pois podem também fazer, como já tinha dito, como já tinha dito, podem fazer também com meia melhorada. Mas esta pouca idade, quanto mais abelhas estiverem, melhor. Aquele tutorial que está ali a mostrar, não é obrigatório porque pelos vistos, eu meti as 28 operárias na mesma e ela vai fazer na mesma o mel. Só que as abelhas rainhas devem ser mais rápidas. Para fabricar mais rápido não não. Vamos só aqui deixar de acabar, para ver como é que fica aqui o resultado. Afinal, faz logo 10 de mel. Como podem ver o mel então dá para muita coisa. O mel dá para fazer a civilizada, claro. Dá para consumir e dá para depois fazer outras coisas. Por exemplo, para fazer a bandeja, para fazer estas... Vamos aqui misturar. Já não sei muito claro. Para fazer aqui estes curativos. Vão ver aqui. Ataduras antes e antes. Estas ataduras, como podem lhe ver, levam cor reforçada, folha de babosa. Que é estes carros que vocês apanham aí no deserto. E mela. Ok. 20 de mel para fazer uma ligadura destes. Por isso, como podem ver, é super fácil de fazer. E vocês agora devem se estar perguntando onde se apanham as abelhas. As abelhas apanham-se nas ervas lá fora. Quando vocês vão apanhar fibra nas ervas. Principalmente para os lados onde há mais vegetação e isso. Aí, se vocês apanharem a fibra em alguns lados. Nem em todos os lados dá. Em alguns arbustos, vocês se repararem. No inventário, vocês vão apanhando abelhas conforme vão apanhando a fibra nos arbustos. Ok, pessoal? Por isso, quanto mais abelhas tiverem, melhor. Agora, mais fabricação de mel ponteira. Como podem ver, a diferença então da nossa abelha rainha para as abelhas normais. É que as abelhas normais só fazem um pedaço de mel cada vez. Enquanto as abelhas rainhas fazem logo 10 de cada vez. Por isso, se vocês tiverem abelhas rainhas, fazem logo 10 de mel. Enquanto as outras só fazem um de cada. Como podem ver, tinha 10. Agora ficou 11. Tem as abelhas operárias. Por isso, se vocês tiverem abelhas rainhas, dá logo 10 de mel. É muito melhor. É isso, pessoal. Então foi só aqui um pequeno vídeo a explicar como fazer aqui o nosso mel. Aqui com as nossas abelhas. Aqui com a nossa colmeia. E é isso. Espero tenham gostado, pessoal. Obrigado para quem assistiu. Fiquem bem. E até o próximo vídeo, pessoal. Já sabes, não te esqueçam de deixar aquele maravilhoso like. Subscrever o meu canal. E deixar aquele apoio épico. E até ao próximo vídeo. Fui. E até ao próximo vídeo.